E aí beleza? Guilherme Cis aqui de novo e hoje a gente vai falar sobre compressão, mais especificamente compressão lenta, que é um tipo bastante comum e com certeza um dos mais úteis na produção. Como você sabe, o compressor é uma ferramenta muito plástica, no sentido de poder moldar o seu comportamento. Você pode deixá-lo mais ou menos agressivo, mais ou menos rápido, é isso que faz ele ser tão versátil e é isso também que causa tantas dúvidas. Isso porque além de entender e dominar os parâmetros, você precisa conseguir raciocinar uma hipótese de comportamento dele que vai se encaixar com uma dada situação de áudio. E é por isso que eu sempre falo para quem ainda está se entendendo com o compressor, tem dificuldade nos usos mais avançados, é que a melhor coisa, o melhor caminho é você simplificar o seu raciocínio, você simplificar e reduzir a quantidade de opções que você vai trabalhar. Seguindo essa lógica, eu decidi criar esse vídeo para apresentar três raciocínios de compressão, baseado na compressão lenta, que vai resumir alguns dos usos mais comuns do compressor. Vamos dar uma sacada na Down que eu vou te mostrar a teoria e a prática disso. Bom, então vamos lá para poder eu mostrar aqui esses três exemplos de uso de compressão lenta. A gente está aqui num projeto, tá? Para quem não tem familiaridade com o Reaper, eu gosto sempre de explicar. Então, eu costumo organizar os meus projetos dessa forma aqui que você está vendo. Esse aqui é o canal master mesmo do projeto, tá? Só que eu não coloco plugins de masterização nesse canal. Aqui eu coloco apenas plugins de análise, que no caso estão desligados. Eu coloco uma track que vira uma pasta, né? Um grupo que engloba toda a mixagem que está aqui nessa outra pasta e aqui sim eu faço a masterização, coloco os plugins de master. E, como eu falei, nessa pasta subsequente tem toda a mixagem com todas as tracks. Isso aqui é uma música de um projeto bem antigo meu, lá de 2012, que eu lancei na época e tal. Eu usei essa música num curso de masterização e aí um aluno meu, do meu curso principal, que é o Programa Desenvolva Áudio, eu dou algumas consultorias para esse pessoal e ele me pediu para que eu fizesse uma mixagem dessa música para ele poder ver como seria a parte de processamento dessa mix, né? Já que ele só conhecia a música já fechada para master, enfim. Então, eu peguei essa música aqui de exemplo, porque ela tem aqui o que eu quero mostrar para vocês. Então, vamos começar a falar do tema desse nosso vídeo, que é compressão lenta. O que é compressão lenta, para começar? É uma compressão que tem um ataque lento. Só para recapitular, o ataque é o parâmetro do compressor que estabelece o tempo que ele leva para agir depois que ele recebe um estímulo que ultrapassa o threshold. Então, tem um threshold, você tem um limiar, o sinal ultrapassa esse threshold, dá um comando para o compressor atuar. Quanto tempo leva para o compressor vir e comprimir aquele sinal, leva um tempo x que é estabelecido pelo ataque, tá? Então, o ataque é um parâmetro de tempo. Quando você estabelece esse ataque acima de 10, 15, 20, 30 milissegundos, a gente considera que esse compressor está atuando de uma forma lenta. Daí o nome da compressão, compressão lenta. Quando você seta o ataque dessa forma, para o compressor não ficar tão ágil, o que acontece é que aquele pico de sinal que ativa o compressor, ele na verdade vai passar ileso, sem sofrer a atuação da compressão. Porque ele ativa, ele passa e o compressor só vem comprimindo na porção após esse pico de sinal. Então, esse raciocínio pode ser usado para setar o comportamento do compressor e esse comportamento vai ser útil em determinadas situações. Eu quero falar três situações em que esse comportamento é útil. A primeira situação em que esse comportamento vai ser útil é quando você quer fazer com que um determinado elemento soe com mais punch, com mais pegada, com mais pressão. Fazer com que aquele elemento soe como se o músico tivesse tocado com mais pegada, com mais força, certo? Isso é bastante comum e é um raciocínio super útil que funciona muito bem. Então, por exemplo, isso é muito usado em bateria. Você vai pegar os elementos da bateria, geralmente os close mics, e vai usar ali uma compressão lenta para fazer a batera soar com um pouco mais de pegada. Eu quero vir aqui para esse outro projeto que eu trouxe para cá, duas tracks daquela mix, para a gente poder fazer aqui então essa configuração para vocês verem. Então, eu vou pegar aqui, lá na mix eu usei um outro compressor, eu vou pegar um aqui que é mais didático. Eu vou pegar aqui o H-Comp, que eu acho que ele é bem didático nesse sentido. Então, olha só, eu peguei o H-Comp. Primeira coisa a fazer é, obviamente, configurar o comportamento do compressor. Então, olha só, está aqui o ataque, está vendo? Tem um ataque de 7 milissegundos. Eu vou colocar por volta de, um pouco acima de 10, que já é suficiente para você ter esse comportamento que a gente está querendo aqui. O ratio pode ser entre 3 e 4, esse release pode ser não muito alto, porque eu quero que cada batida da caixa tenha exatamente a mesma compressão. Se o release for muito alto, eu não vou conseguir esse comportamento. Então, eu quero que o release não seja muito longo, para que o compressor retorne ao seu estado de não compressão antes de vir a próxima caixada. Então, vamos ouvir essa caixa primeiro sem a atuação do compressor. Vou aumentar um pouquinho aqui. Então, essa caixa sem compressão. Agora, eu vou fazer uma compressão. Para o ouvido menos treinado, talvez você tenha um pouco de dificuldade de perceber, mas está rolando aqui um pouco mais de punch. Eu vou exagerar para ficar um pouco mais fácil. Então, conforme eu vou mexendo no threshold, na prática, o que é o threshold? É a sensibilidade do compressor. É o tanto de compressão que você quer estabelecer. É a agressividade, vamos dizer assim. Então, eu dei uma exagerada para você conseguir perceber. A caixa soava um pouco mais sutil, mais soft. E com o compressor, ela passa a soar um pouco mais de pegada. Não necessariamente você vai ter que trabalhar com tanta compressão assim. Eu dei esse exemplo aqui só para ficar mais de idade, mais fácil de perceber. Então, usar o compressor para fazer as coisas soarem com mais pegada, principalmente elementos percussivos, é um raciocínio de compressão lenta que funciona muito bem. Outro raciocínio de compressão lenta que também funciona muito bem, é você usar o compressor lento para ele dar um pouco de constância. Constância na variação dinâmica de elementos que tem, como o contrabaixo que está aqui, elementos que tem muita variação de volume, está vendo? Então, o contrabaixo é um elemento que tem notas longas, ao contrário do elemento caixa aqui, que é um transiente rápido, que tem transientes bem curtos, o contrabaixo tem transientes mais longos, está vendo? Notas com sustento mais alongado. E você pode ver também que ele tem bastante variação dinâmica, notas mais fortes, notas mais fracas. Então, a compressão lenta pode te ajudar a dar um pouco mais de constância para esse contrabaixo. Fazer esse contrabaixo, ficar com as notas mais constantes, com menos variação de volume. Por que isso é interessante? Porque quando um elemento tem muita variação de volume, fica difícil de você estabelecer uma posição aqui do fader, fica difícil de você estabelecer uma posição aqui do fader, em que esse elemento vai ficar comportado, estável dentro da mix. Ele fica, se você não faz isso, se você não tem um controle dinâmico, ele fica saltando de volume ou sumindo, se apagando no meio da mixagem. Então, quando você faz esse controle, você tem um elemento mais comportado, isso ajuda bastante também no acoplamento dos elementos, para você ter uma mixagem mais colada, com os elementos mais coesos. Então, é uma lógica muito parecida aqui com a da caixa, você vai setar um ataque um pouquinho mais lento. Esse release pode ser até um pouquinho maior do que foi na caixa, porque eu não tenho aquela preocupação do compressor retornar a uma posição de não compressão. Então, está aqui rolando. Então, é legal aumentar um pouquinho o volume. Dá para você perceber que tem notas, como por exemplo, essa nota aqui, que você tem um salto de volume, o baixo soa mais alto. E se você usa a compressão lenta para fazer esse controle de volume, aqui ele já ficou mais comportado, o salto ficou bem menor. Outro compressor que tem essa mesma lógica aqui e que é usado muito para essa finalidade, é o LA-2A, as emulações de LA-2A. Não fica tão assim, você não tem os parâmetros, eles não ficam tão a mão para você poder manipular, mas na prática a configuração de ataque e release desse equipamento aqui é muito parecido com o que a gente acabou de regular acima. Esse plugin é um plugin bastante clássico, nesse sentido de fazer controles de sustain, de elementos como contrabaixo, como voz. E o terceiro uso, para a gente poder encerrar aqui, é uma compressão lenta sendo utilizada na mixagem como um todo, já como um recurso de masterização. Então você vai ver aqui que eu usei esse compressor, que é um bus compressor, e olha o ataque dele aqui, está em 10 milissegundos, está vendo? Então já é um ataque considerado lento, que deixa os transientes mais rápidos passarem. E esse tipo de compressão aqui também faz esse controle de sustain que a gente viu. Só que ao invés de ser em um único elemento, é na mix como um todo. Então na prática, o que acontece aqui? Quando você aperta a mixagem com essa compressão dessa forma aqui, você está juntando os elementos, então você está otimizando a cola da sua mix. A cola é muito importante para você ter um senso de coesão dos elementos. Quando os elementos estão muito frouxos, muito espalhados, você tem uma sensação mais amadora da produção. Então esse compressor aqui, para otimizar a sua cola, vai te dar um aspecto um pouco mais profissional, a sua mix vai soar mais sólida, tá bom? Então vamos dar uma ouvidinha aqui, para vocês verem ele atuando. Vamos pegar uma parte mais cheia. Então é legal ver que na mixagem, ou melhor, na masterização, a atuação vai ser muito mais sutil. Você está vendo que eu estou beliscando aqui um e meio, dois dBs de redução de ganho apenas. Enquanto que em uma manipulação em elemento individual na mixagem, eu consigo ter uma margem muito maior de redução de ganho de nível de compressão. Na master os processos são mais sutis, mas com certeza isso aqui está fazendo uma grande diferença. Então eu te apresentei três usos muito úteis de compressão lenta. Testem e me falem aí como é que está soando a produção de vocês a partir dessas dicas. Tá jóia? Então é isso, eu espero que você tenha gostado mais uma vez. Não deixe de curtir esse vídeo e assinar o canal, isso é muito importante. Não deixe também de assinar a nossa lista VIP, para você receber os treinamentos mais complexos, os treinamentos gratuitos mais alongados que eu mando para a minha lista. E se você gosta desse tema de compressão, se você quer entender mais, se você quer se aprofundar e chegar num resultado realmente profissional de compressão, eu te convido a conhecer o curso Turbo Mix. Tem o link dele aqui na descrição, dá uma clicada, entra na página, lá tem mais informações, tenho certeza que você vai gostar e que você tem muita coisa para aprender com esse material. Beleza? Um abração e até a próxima!